Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim aqui dar uma dica pra vocês de modelo de sapatinho. Bom meninas, primeiramente eu achei que não tinha necessidade de estar gravando e sim deixando essa dica aqui pra vocês. Então vamos lá, primeiro de tudo, o material, vou dizer pra vocês aonde você vai encontrar cada material que eu usei nesse sapatinho. Mas, caso você não tenha como adquirir, você pode estar fazendo tudo conforme tem aqui vídeo no canal. Inclusive, esse símbolo você pode estar fazendo de crochê, que eu já ensinei na chuteira, tá? Como fazer esse símbolo aqui da Nike. Esses vídeos que eu estiver falando, eu vou deixar aparecer no final do vídeo aqui, né? Vou deixar aparecer nos quadradinhos assim pra você saber, tá? Então, se você não quiser comprar esse símbolo, você pode estar fazendo, tá? No vídeo da chuteira eu ensinei a fazer. Mas esse aqui, esse símbolo da Nike é do recebido da Karina Aviamentos. Na descrição do meu vídeo, aqui embaixo, tem o contato de todas as minhas parcerias, tá? O cadacinho é recebido do Emílio, cadacinho e ilhós. Esse aqui é um cadacinho de 50 centímetros, tá? E o ilhós é da numeração 54 de alumínio. Também, na descrição do meu vídeo, tem o contato do Emílio, tá? A minha etiquetinha, ó, quem faz é a Clix Etiquetas, tá bom? Também tem aqui na descrição do meu vídeo. E aí, a Karina também faz essas palmilhinhas aqui personalizadas com o seu nome, tá? Então, palmilhinha, símbolo da Nike, Karina Aviamentos, cadacinho e ilhós, Emílio Vivelinha. E etiquetas com Clix Etiquetas. Então, meninas, primeiro de tudo, não tem, vamos dizer assim, não tem material pra comprar esses... Não tem dinheiro pra comprar esses materiais, você pode fazer. Pode fazer o cadacinho em crochê? Pode. Pode fazer o modelinho sem o ilhós? Pode também. Tá? Então, você pode tá fazendo. Yara, e a palmilhinha? Também tem vídeo no meu canal ensinando a fazer essa palmilhinha, tá, meninas? Então, aqui no meu canal, é tudo separadinho por playlist. Quando você tiver um tempinho, tira pra você conhecer o meu canal, né? Ele é tudo separado por playlist. Tem playlist de sapatinho unissex, que eu acho que dá pra fazer unissex. Sapatinho de playlist lá, menina, menino, 9cm, 10RN, tem tudo lá, tá, na parte de playlist. Então, vamos lá. Esse tênizinho é o tênizinho modelo tênis luxo. Ai, Yara, mas não parece com tênis luxo. Eu apenas fiz uma modificação pra que ele ficasse desse jeito, tá? No vídeo do tênis luxo, vocês irão ver que aqui, né, eu não passo essa carreira aqui de ponto baixíssimo. Essa carreira de ponto baixíssimo é como se fosse lá do tênis vans. Ai, eu não assisti o tênis vans, não assisti o tênis luxo, não assisti nada. Yara, você tinha que gravar. Não, meninas, eu acho assim, não tem necessidade de eu estar gravando. Por quê? A pessoa que quer realmente aprender, ela não vai vir aqui me criticar. Ela vai lá correr atrás pra saber do que é que eu tô falando. E cada vídeo que você assiste é um aprendizado a mais que você vai adquirir, entendeu? Então, essa frente, aqui a quantidade de pontos pra fazer a parte da frente, pra fazer a língua, pra fazer essa parte aqui do corpo, do sapatinho aqui todo, é a mesma contagem de pontos do tênis luxo. Você entendeu? A única diferença é que eu mudei a cor e mudei aqui. Ao invés de eu pegar e fazer, né, aquela bordinha pra tá colando aqui, mas se você quiser fazer, pode fazer também. É só você alterar as cores de um sapatinho pro outro. Esse aqui é o tênis Nike. Eu considero ele como um tênis Nike, né? Então, ele é uma cor preta. Como que eu iria estar gravando pra vocês? A cor preta é, vamos dizer, horrível estar mostrando na hora de gravar. Vocês não conseguem ver nada. Então, o tênis luxo, o tênis luxo, o tênis Helena, se eu não me engano, vocês podem estar fazendo a mesma receita e só trocar a cor pra virar esse modelo aqui. Entendeu? Ah, mas eu não tenho essa criatividade, gente. Às vezes, um modelo de tênis, você consegue fazer ali vários, várias combinações. Inclusive, essa aqui, que é o tênis luxo, né? Eu fiz como se fosse o tênizinho da Nike. Entendeu? Ó, aqui, ó, nessa parte, é a mesma coisa de contagem de pontos, entendeu? Aqui, ó, eu passei uma carreira de ponto baixíssimo, né? Avessei a solinha e passei a carreira de ponto baixíssimo, igual eu faço nos tênis Vans. Depois, eu fiz a parte da frente, né? Pegando as laçadinhas desse ponto baixíssimo aqui, gente, ó. Aí, eu fiz a parte da frente, depois fiz a lateral, tudo pegando aquela laçadinha que fica pro lado de dentro. Aquelas laçadinhas. Entendeu? Aí, olha, você tinha que gravar. Bom, meninas, se eu chegar de fazer em outras cores, ou um tamanho maior, quem sabe eu corra aqui e gravo pra vocês. Porque a dica tá aqui, ó, na mão, entendeu? É só vocês assistirem o vídeo de explicação, né? Pra você que já sabe fazer. E pra você que não tá iniciando, você consegue fazer também. É só querer, entendeu? É só querer. Você vai fazer a solinha, vai fazer, vai subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, é... Quatro carreiras, contando cinco K de ponto baixo relevo. E a área não gosta de fazer o ponto baixo relevo. Então, só faz quatro carreiras. Porque eu acho que com cinco fica muito alto, né? Como o ponto baixo relevo, ele some, então aqui, ó... É... Eu coloco quatro pra não ficar tão baixinho. Mas se você não fazer com ponto baixo relevo, faz só quatro pegando a laçadinha de fora. Igual a Luarte faz no canal dela. Então, antes que vocês já me perguntem, já tô com ele aqui na mão, vou medir a parte do calcanhar pra vocês darem uma olhada. O meu aqui, ó, ficou com aproximadamente quatro centímetros essa parte aqui do calcanhar. É um tamanho que eu acho bom, assim, pros pezinhos do bebê. E o tênis luxo já tem tamanho maior aqui no canal, né? Eu tenho ele no tamanho de nove centímetros, se eu não me engano. E de onze também, não me recordo. Então, assim, meninas, pode pegar até o All Star. Se você quiser pegar a receita do All Star, você consegue fazer a combinação do tênis vans. Né? É só você querer fazer... Ou do tênis vans, não, perdão, desse tênizinho Nike. Ele é igualzinho até o All Star. Se você olhar assim, ó, é igual ao All Star. Só que o quê? Aqui, ao invés de ser branco, eu fiz ele preto. Entendeu? Então, assim, nem tudo lá que, às vezes, eu faço um modelo, você fala... Puta, a Yara não gravou. Perdão. Perdão aqui o palavrão. Poxa, a Yara não gravou aquele modelo. A Yara deveria gravar, mas, gente, é só mudar a cor, fazer uma combinação de cor diferente. Que ele já vira outro modelo. Aqui, ó, você poderia estar fazendo o All Star de Lhós. Né? O All Star de Lhós. A receita do All Star de Lhós. E ao invés de você passar aquela tira preta aqui, você não passar, né? E aqui, né, se você tiver com essa dificuldade de fazer isso aqui, você passa... Ao invés de passar o preto, passa o branco, pra tampar. Né? Então, assim, tá bem fácil, tá, meninas? Qualquer dúvida, pode estar perguntando aqui no canal, tá? No comentário. Ou você pode estar postando a dúvida no grupo do Facebook, que é Grupo Aprendendo Crochê com em Arinha Nascimento. Na descrição do vídeo tem todos os links discriminados lá, cada um, né? Ou você pode estar me chamando lá pelo Instagram, que eu procuro estar respondendo, ajudando vocês lá também. Deixa eu só caçar aqui pra mostrar pra vocês, ó. O Instagram do canal é esse aqui, ó. Arroba canal.iarinha.nascimento. Esse aqui é a minha hashtag, caso vocês queiram usar, tá bom? E usar, assim, colocar lá no meio dos seus posts essa hashtag bem lá perdida. E aí, com certeza, eu vou conseguir ver. Porque eu clico na minha hashtag e eu consigo ver todos os modelos que vocês fazem e usam a hashtag lá. Então, meninas, é isso, tá? É só, às vezes, você fazer uma combinação de cor diferente que já dá outro resultado, já dá outra aparência de modelo de sapatinho. Tá certo, meninas? Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.